E os alagoanos que estavam em situação semelhante à escravidão em uma fazenda lá no Espírito Santo chegaram a Alagoas. A nossa equipe acompanhou esse momento e o repórter Bruno Protássio conta tudo ao vivo pra gente agora. Ufa! Bruno, chegaram depois de dias de sofrimento, dias de viagem e agora estão lá, lado a lado com seus familiares, né? É com você. Ainda bem, né Douglas? Agora deu pra perceber também o alívio na fala desses trabalhadores que passaram 14 dias em uma situação precária, em uma fazenda de café no Espírito Santo, vivendo em condições análogas à escravidão. Foi prometido algo que não foi cumprido e eles passaram por muitas dificuldades até serem resgatados e chegaram a Penedo por volta das três e meia da manhã. Agora estão nas suas casas com as suas famílias. Mas claro que viveram momentos de muita apreensão também. Nós, inclusive, registramos esse retorno e vamos ouvir agora alguns desses trabalhadores. Ao todo eram 11 nesse grupo que estava na fazenda de café na cidade de Bretejuba, no interior do Espírito Santo. E o primeiro que nós vamos ouvir é o Stéfano Júlio, um dos trabalhadores alagoanos, que chegou e transmitiu esse alívio de estar de volta e também deu detalhes de como foi a viagem. A gente viemos pelo trabalho escravo que a gente estava sofrendo lá, né? Porque chegamos lá, passamos cinco dias lá dormindo no chão, sem encerramento básico de água, tratamento de água, mordida de mosquito e sob caixa de privado, né? Eles conseguiram essa visibilidade toda através de um vídeo. Todos se reuniram para denunciar as condições que estavam passando e, por conta disso, houve a mobilização de polícia, Ministério do Trabalho, para que eles pudessem retornar. E quem gravou o vídeo foi a única mulher desse grupo que estava lá, que é a Vagna Silva. Ela foi até lá para trabalhar como cozinheira e também deu detalhes da situação que passou. E o relato dela é muito forte diante daquilo que ela presenciou e jamais tinha imaginado que poderia viver isso, passar por uma situação dessa na vida dela. Espero que ninguém, ninguém nessa vida tenha que passar pelo que a gente passou, porque, querendo ou não, é deprimente você estar num lugar que você não quer mais ficar e você não poder vir embora, não ter o direito de ir e vir. E foi isso, assim, eu me segurei bastante, porque os meninos choravam e eu tenho sempre que estar consolando, porque eu sou mãe, né? E eu me coloquei no lugar da mãe deles. Mas eu espero que ninguém nessa vida tenha que passar pelo que a gente já sempre passou. A gente não passamos sonho, mas tudo, tudo que era comprado tinha que ser colocado em cima da conta que a gente já tinha, tinha que no começo inicial o carro era seis mil e desses seis mil foi para oito mil reais. E toda compra, tudo que foi comprado, IPI para os meninos, comida, tudo, tudo tinha que ser em cima da conta. Até transporte, se a gente precisasse no comércio, pegasse dinheiro por fora, tinha que pagar 150 reais e às vezes 100 reais. qualquer coisa era desse jeito e fora o mosquito e as costeiras que a gente ficou, né? Eram essas as circunstâncias e situações que eles estavam enfrentando, a preocupação deles com essa dívida ilegal que estava sendo cobrada por tudo que eles consumiam, as necessidades básicas da alimentação, o transporte que foi, inclusive, de Penedo até lá, a fazenda de café, mas agora eles estão bem e, felizmente, a gente registra essa chegada do grupo na madrugada. Lembrando que depois desse caso, Douglas, a gente até reforçou ontem no Balanço Geral também que mais sete trabalhadores também de Penedo foram resgatados em outra cidade, em outra fazenda, também passando pela mesma situação. Graças a Deus, esse final feliz diante de tudo que eles estavam vivenciando. Volto com você.